Na madrugada dessa quinta-feira, uma mulher foi agredida pelo companheiro e o governador vai lá dar... Quê? Volta lá! Porque ontem... Peraí! Me dá lá aquele negócio lá, ô... Por favor, ô... Os dois me ajudam aqui, né? É, porque ontem o Gabigol pôs uma trilha... Não sei o quê... Gravei... Manda mensagem pro seu namorado, sei o quê, sei o quê, dia dos namorados. Tá, foi ontem. Terminou o dia dos namorados o quê? 23, 59, né? É a noite toda? Então vai, eu vou com essa aqui, eu quero chamar essa aqui, ó... Na madrugada dessa quinta-feira, uma mulher foi agredida pelo companheiro e o governador Valadares. Ela foi encontrada na rua, machucada e com a roupa suja de sangue. A edição colocou lá, pós-dia dos namorados. Não que essa agressão pudesse acontecer em qualquer dia normal, viu, Miguel? Longe disso. Mas me chama a atenção essa agressão, bem nesse contexto romântico. Barra comercial do dia dos namorados. Ê, Miguel! Pois é, Nico, muitos casais saíram ontem, viajaram, passearam, curtiram o dia. Mas, infelizmente, outros, no sentido da palavra, arrumaram bronca com a polícia, viu? Este caso vem do bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares, mas especificamente na rua 13 de maio. A polícia militar informou que o casal participava de uma confraternização e que tudo teria ocorrido na madrugada desta quinta-feira. Foram populares que encontraram a mulher chorando, machucada, que chamaram a polícia militar. A equipe esteve ao local, tentou conversar com a mulher, mas por causa do estado de embriaguez dela, de acordo com o boletim de ocorrência, ela não repassou mais informações. Só conseguiu dizer que foi espancada pelo namorado. Ela apresentava um ferimento no braço e estava com as roupas sujas de sangue. Portanto, ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar e a polícia militar continuou com os trabalhos. O homem, de 35 anos, até o momento não foi localizado pela PM, Nico. Mas será localizado pelo menos para prestar esclarecimento, né, Miguel? Para se explicar aí, né, do que se sabe, né, do que se sabe sobre isso. O que aconteceu, né, é que de forma coincidente, é bem numa noite que é aí consagrada, como a noite romântica, né, é, quando o amor deveria ser todos os dias, né, todos os dias. É, obrigado, viu, Miguel.